Estou com o Rafa Caminha, mais de 10 anos trabalhando junto, o Caminha foi um dos primeiros chefes do Dalvidito, hoje é o braço direito do Giovanni, lá dentro do Dom, está no dia a dia da cozinha e eu não consegui resistir a tentação de convidar ele para vir cozinhar para a gente receitas da família dele, não precisa falar, uma receita de uma família japonesa, a cultura japonesa e a cultura brasileira tem um monte de coisa em comum, mas não se misturaram como em vários lugares do mundo, elas se mantêm ortodoxas, paralelas, íntegras ou intactas, eu não sei se é essa palavra, mas enfim, deu para entender, o Caminha já ensinou para a gente como faz onigiri, incrível, se você não olhou, dá uma olhada nessa receita, ensinou a gente a fazer o karé, que é o curry japonês, essa estava de chorar e agora ele vai fazer uma receita de família japonesa brasileira, para quem acha que numa cozinha numa família japonesa só come comida japonesa, mas vou deixar toda a história para ele contar. Bom, hoje a gente vai fazer uma batata recheada, é uma comida brasileira, que é uma comida que minha avó sempre fazia e era muito bom e todo mundo gosta quando ela fazia em casa, então eu vou fazer essa experiência que eu tive em casa para vocês. Eu já deixei umas batatas mais ou menos médias assim, cozinhando. Só água ou água e sal? Água e sal. Água e sal, boa. Aqui do lado tem outros ingredientes, é isso? Isso, aqui a gente tem a carne moída, eu já cozinhei um ovo antes também, um pouquinho de azeitona cortada, aí aqui uma cebola e um alho. Enquanto está cozinhando a batata, a gente vai fazer a carne moída, refogar ela e puxar. Então vamos botar essa batata para cozinhar aqui, liberei uma boca do fogo, já acendi no fogo, óleo vegetal, azeite, manteiga, qual que é a melhor opção aqui, Caminha-san? Vamos começar com azeite. Azeite de oliva, então tem um azeite de oliva aqui, posso botar? Isso, a gente... Esse já está picando cebola aí, é? Aqui eu já estou picando uma cebola. Olha o jeito que ele pica a cebola lá, se liga, se liga, se liga, se liga. Posso botar sal nessa parte? Pouquinho, médio, batante. Pouquinho, médio. Vou botar mais uma aqui, espera não errar. Junto mais alguma coisa agora ou não? Só vou? Não, só a carne. Tá. Uma das coisas que eu vou fazer agora é não mexer. Se repararam que a carne está bem soltinha, eu não vou pegar e vou mexer nela, vou deixar ela ir fritando, desvagazinho, vou mexendo pra ela ir dourando, ganhando sabor, desenvolvendo sabor, melhor falando. Bom, enquanto isso eu já vou descascando. Deixa eu descascar um ovo aqui. Antes de começar pela partinha de trás, né? Porque ele tem sempre essa bolsinha de ar aqui que fica mais fácil pra gente começar a descascar. E a pele do ovo, tem uma película, vamos dizer assim, ajuda a gente também a ir fazendo esse processo de uma maneira mais fácil e mais higiênica. Vamos pegar as casquinhas, vamos jogar a casquinha fora? Não! Posso botar na composteira ou posso botar direto no jardim. Várias plantas do nosso jardim amam, não é que elas curtem, elas amam a casca do ovo que vai trazer um monte de benefício pra elas. Eu não sou jardineiro, botânico, agrônomo, mas eu sou curioso e as pessoas me contam, eu aguarda e testo. Olha lá que beleza. Caminha, uma pergunta, como é que eu sei o ponto da batata? A gente pode espetar ela. Com garfo? Isso, com garfo, a gente espeta ela e se ela sair fácil, tudo que tá bom. A gente quer a batata meio, um pouco firme, não tão muito mole, porque senão na hora que você cortar ela no meio e cavar ela com uma colher pra tirar a poupa dela... Ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Então a gente quer que ela esteja cozida no meio, mas não tão mole. Garfo ou um palito? Qual que você prefere? Como é que faz na casa com palito? Então eu vou pegar um palitinho de churrasco que eu já tenho aqui. Quem não tem um palitinho de churrasco em casa? Pode ser o garfo. Pode ser o garfo também. Ih, mas tá dura ainda. Ih, mas tá dura ainda. Então vamos esperar um pouquinho mais aqui. Enquanto isso a gente faz a nossa carne. Segue na... Segue na carne moída aqui. Bom, enquanto o chefe vai fazendo a carne, eu vou cortando os ovos aqui. Os ovos eu só vou cortar mais ou menos no meio. No meio de novo. Quatro partes, quatro pétalas. Depois eu corto um seis. Já tô imaginando. Batata cavadinha no meio. Vou cozinhar oito minutos. Ó, a gema ainda um pouquinho mal passada. Não tá... Eu achei que ele tinha feito ovos duros mesmo. Não, não tá tão duro não. Oito minutos. Muito bom. Isso vai dar a textura junto com a carne. Com essa azeitona, com essa cebola dentro da batata. Já tô imaginando. Vem, vem, vem. Aí toda vez. No final de semana, no final de semana eu vou fazer. E era bem legal porque todo mundo gosta. E às vezes também acaba sobrando carne moída, né? Não dá pra rechear toda a quantidade de carne moída. Às vezes sobrava. Então, com a carne moída que sobrava, a gente pegava o restinho da massa que a gente vai fazer ainda pra fazer a tampa da batata. A gente só mistura a carne moída e acaba virando um bolinho. Faz um bolinho frito. Isso, um bolinho frito. Um bolinho frito. E essa receita minha avó sempre fez. E quando eu era criança. E nunca vim em alguns lugares. É bem difícil eu ia achar. Receita de família mesmo, né? Essas batatas pra vender ou... Até mesmo no YouTube pra fazer alguém fazendo. Pra copiar a receita. Acho que o nosso... O que nós vamos botar aqui agora? Bom, eu vou botar um pouquinho mais de azeite só. Por favor. Por favor. Por favor. Aí eu vou ralar um alhinho. Um alhinho. Esse truquezinho de ralar o alho, ele é bacana, viu? Não faz parte da cozinha da gente de todo dia, mas vale a pena conhecer e incorporar esse costume porque ele é muito bacana, ele é de uma outra matriz de cozinha, né? De uma cozinha mais asiática, japonesa. Mas eu gosto demais e gosto do cheiro do alho, como ele desenvolve. E agora? Agora a gente já entra com a cebola. Com a cebola. Continua mexendo. Continua mexendo. Volta pro fogo ou não, chefe? Pode voltar mais um pouquinho. Só pra dar mais uma suada na cebola. Na cebola. A cebola também vai soltar a umidade e vai umedecer um pouquinho a carne, né? Olha que lindo que vai ficando. E depois que a cebola der essa suada, aí é que a gente... A gente entra com o ovo, azeitona e já finaliza com a salsinha. Batatas quase no ponto, ela já entra quase sem fazer força, já cai. Mas vamos dar mais uns minutinhos. Dá uma chegada aí, Caminha-san. Eu nunca fiz essa receita e eu tô dando uma falando que o ponto é o certo, mas deixa... Não, mas tá quase mesmo. Tá quase, ainda não chegou no ponto. E já tá passando pro outro lado fácil, mas tá um pouco resistente ainda. Mais uns minutinhos. Como é que tá aqui, Caminha-san? Bom, mais um pouquinho só e a gente já entra com o restante das coisas. Azeitona e ovo. Eu acho que com azeitona, eu vou dar palpite, né? Mas eu acho que com azeitona eu entrava já. Porque ela é mais humidinha. E ela também vai soltar uma água e ela vai ajudar a cebola pegando o ponto. E azeitona e carne seca e carne moída vamos combinar. É uma combinação... É daqueles... É gostoso, né? Lembrou uma paquequinha também, que é cheia de paqueca. Aqueles crisolezinhos de boteca também, né? Com um crisolezinho fritinho. Com azeitoninha verde dentro. Bom demais. Bom, agora a gente... Adiciona os ovos. Isso aqui me lembra uma outra coisa que é super de... Paulistana, paulista paulistana. Que é pastel de feira, né? Pastelzinho de carne moída. Com essa pegadinha do ovo. Da salsinha que a minha vai botar agora. Maravilhoso. E pastel, apesar de ser... A gente gosta de falar de baixa gastronomia. Eu acho isso tão triste. Chamar pastel ou qualquer outra preparação de boteco de baixa gastronomia. Porque é delicioso. E a pessoa que fez, fez muitas vezes na vida. E por isso faz tão bem. Então, é... A essência da alta cozinha não tá no preço, não tá no luxo, não tá no... E nem devia ser chamado de baixa gastronomia. A comida de boteco. A comida simples. Um bom arroz, feijão, farofa, couvezinha. É a mais alta gastronomia, sim. É... Feita com carinho, feita com amor. É... Uau. Então... Sou defensor dessa cozinha de todo dia, essa cozinha simples, essa cozinha de... De cada dia, de todo mundo. É, eu não posso falar nada porque meu tio é pasteleiro, então... Ah, então... Ele vende pastel? É. Então tá aí o recheio da... Aí como cobram muito pastel, inventaram a batata, né? Bom, aqui eu tô picando a... A salsinha. Eu tenho mania de picar a salsinha. Eu gosto muito do... Em italiano eles chamam de mal talhate, mal picado. Porque... Essa coisa que eu falei do frescor antes da... Da salsinha... É... Nossa, o cheiro da salsinha, né? Ah, que delícia. Que delícia. Que bom. É... Quando você... Pica ela mal picada, mal talhate, como dizem os italianos... Os pedaços pequenininhos e os pedaços grandes vão... Liberando diferentes potências de aroma. E na hora que você come... É sensacional. Uma outra receita que eu adoro, que leva bastante salsinha... É uma salada típica árabe, um tabule. É... Tem trigo, tem tomate, tem um monte de coisa, mas... Sem salsinha a receita não é tão boa, né? Adoro. Bom, aqui a nossa carne ainda já tá pronta. Olha as cores que lindas que ficam, né? E aí você faz tipo uma massinha com o interior da batata. É. Agora eu vou adiantando aqui. Aqui eu tenho farinha. Vou botar isso aqui pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Um pouquinho de fermento. E a gente termina isso aqui no forno? Não, a gente vai fritar ele depois. Ah, vai fritar, rapaz do céu. Rapaz do céu. Eu faço meio que de olho. Tá. Mas é de olho mais ou menos? Vai mais ou menos uns cem gramas de farinha. Tá. Aí eu coloco as polpinhas da batata que a gente vai abrir pra rechear. E mais ou menos uma colherzinha de... De café. De café de fermento. Fermento em pó. Isso. Fermento de bolo. E aí mistura a água. Aí mistura aqui. É tipo uma massinha de tempura, não? Não, não chega a ser uma massinha, é. Só fala bobagem. Só tomei gongada hoje no caminho aqui. Tá tudo bem, vamos lá. Tá prendendo. Pode ir colocando, já. Até ela ficar bem homogênea, né? E aí depois na hora que a gente colocar a batata vai... Então eu posso botar o óleo pra esquentar aqui, Camilson? Vamos pegar o nosso óleo. Vou deixar aqui a água. Botar uma pitadinha de sal. Boa. Já vou botar o nosso azeite. O nosso óleo vegetal. Pra ir aquecendo. Será que as batatas chegaram? Acho que agora sim. Dá uma checada. Se deu, eu já vou tirando elas da... Agora já foi. Camilson já tá... Escorrendo as batatas ali, né? Isso. Tirou da água quente, passou pra água fria. Vai tirar a casca dela? Eu só vou tirar a casca. Tá. Então eu vou tirar a casca também. Vou colocar aí, vai lhe meter a mão. Bem fácil. Se quiser descascar também antes, sem problemas. Eu gosto de abrir ela na lateral aqui. Não de... Não de... Lá mais palmada, né? Porque aí eu consigo cavar mais. Olha que beleza. Tá quente. É, tô vendo. Vou abrindo as outras aqui, posso? Pode. Vou deixar aqui. Um. Dois. Muitas vezes que você pode fazer pra ajudar a cortar a batata, é às vezes molhar a faca. Aí com a ajuda de uma colherzinha. Deixa eu ver como é que faz pra não fazer besteira. A gente só vai... É bem, tipo, tipo o purezinho de uma maçã. Isso. Tomar cuidado também na hora de fazer isso, de não tirar muito da lateral. É, tem que deixar... É, senão ela quebra, né? Quebra, né? Você acaba desestruturando ela, né? Que bonitinho que fica isso aqui. Rapaz do céu. Bom, aqui eu já vou misturando a batata com a massinha de uma farinha. Fazer um purê de batata com... Aham. Podia fazer, eu não sei, vou fazendo aqui, fui tacando ali, né? Você não podia? Então tá ganhando uns pedacinhos pra ficar... Quer que eu bata? Não. Só pra não jogar fora, né? É. Hum. Batata saborosa. Vou colocar um pouquinho mais de água só. Pra dar o ponto. Isso. Então eu vou pegar uma batata. Recheio com isso aqui, é isso? Isso. Não põe massinha no fundo, não, né? Não. Não, tá bom. A gente coloca uma quantidade que não vai ficar caindo pra fora também. Não exagera, né? Isso. É divertido essas coisas, eu adoro essas... É cozinha de vozinha mesmo, né? Cozinha de bachã. Aham. Dá aquela prensadinha. E depois a gente pega um pouquinho da massa e vai cobrindo ela. Agora é hora de sujar a mão. E aí daqui vai pra... Vai pra... Pro óleo quente. Pro óleo quente. Rapaz, facinho de queimar a mão, hein? Não se eu dou conta de fazer igual que a minha. Eu vou fazer sem sujar a mão, que eu sou beijo. Não se eu dou conta. Aí eu acho que eu vou conseguir. Posso tentar a minha aqui? Pode. Pode fritar mais de uma vez? Pode. Então eu vou botar aqui em cima. E vamos lá. Espero não ter feito cagada. Pelo tanto de borbulhas. Dá limpadinha na mão. Isso daqui eu vou colocar. Eu acho que a sua já ficou douradona. Mais um pouquinho. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Mais um pouquinho o chefe mandou e não discute. Você aprende a ficar bem crocante. Bem crocante e bem dourado, né? É. Ó. Coisa linda. Sempre importante lembrar uma coisa também. que o dourado que você, quando tira da frigideira e coloca ali, ele vai escurecer um pouquinho ainda. Então, eu mais de uma vez vi as pessoas esperarem dar o ponto da cor certinha aqui dentro da panela. E muitas vezes, a hora que chega ali... Residual. A minha ficou bonitinha também. Residual acaba passando. Residual. Posso tirar a sua? Pode. Olha que belezinha. Nossa. Olha essa cor. E já vai mudando de cor na hora. Que sensacional. Vou deixar aqui. Que lindo, Camila. Gostei. A minha eu vou deixar mais um pouquinho. Eu invejei a dele. Bom, enquanto é isso, eu vou... Vamos fazendo mais uma, né? Recheando as outras. Se ele vai fazer, eu também vou, né? Rapaz, negocinho divertido esse aqui, hein? É, sim. Gostei desse aqui. Vou botar logo um pedaço de gema. Que eu gosto. Rapaz, esse negócio vai ficar... Deixa eu tirar essa aqui, que talvez esteja boa. Vamos pegar essa aqui, que a minha acho que vai ficar boa. É, acho que eu até passei ela um pouquinho. Não, não passei, mas... Olha como ela vai mudando. É muito bonito. Adorei. Também não conhecia essa receita, não. Foi minha senhora? Obrigado. De nada. Muito bacana. Muito legal. Olha lá. Não é japonês, mas eu... Mas é japonês. Isso. A japonês é o que fazia. Aí eu quis trazer essa receita pra compartilhar com vocês. Muito boa, muito boa. Eu tô adorando essa receita aqui. Sem contar que é bonita, né, cara? Aham. Olha que bonitinho que fica isso aqui. Vou deixar fritar mais um pouquinho. Mas é bonita demais, cara. Olha como é que a batata fica bonita. Ela praticamente envolve a batata inteira, né? Que bacana. Encapa a batata. Por isso que grudou, Mano. Então agora eu não entendi. Ele cria uma capinha na batata, hein? O fermento ajuda a crescer a massa, né? Olha que beleza. A batatinha, olha. Que coisa... Que bonitinha que ela fica. Vou pegar um pouquinho mais de salsinha. Vou botar aqui na tábua e vou fazer aquele mal-talhate que a gente falou naquela hora do mal-picado. Não é homogêneo, não é proporcional. Eu gosto dessa coisa um pouco mais... E eu vou pegar esse daqui. Eu vou sujar só uma galinha do prato. Assim, ó. Cara, que o cheiro dessa salsinha é... É incrível! É incrível! E eu queria comer aquele lá, mas como eu tenho que fazer foto pra vocês, vou comer esse daqui. Vamos começar com a do primeiro recheio. Hum! Ó! Ó! Hum! Colocando por fora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó! Hum! Molezinho, quase um purêzinho, um creminho. Hum! 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 Agora vamos pro principal, né? A entrada já... Hum! Hum! A textura é incrível. Crocantezinho, fritinho. Hum! Hum! Bom demais. Dá uma olhada. E essa fumaça saindo, hein? Parece até... Como fala? Aqueles filtros lá que... O talento do Caminha vem da família, vem da cozinha, é... Esse é aquele garoto que começou a cozinhar comigo há 10 anos atrás, que logo na primeira semana, todo mundo olhou e falou, parece que esse cara vai longe. Tá aqui. Mostrando que vai longe não é fazendo o que nunca ninguém fez, é fazendo o que todo mundo faz de um jeito que ninguém espera. Parabéns, que me acerta. É isso, obrigado, Chefe. Obrigado pelo convite. Muito, 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 muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Testa a receita, manda... Manda... Marca o chefe. Marca a gente. Marca o caminho, ó. Ah, graças. O arroba dele é... Arroba Rafael... 2893. 2893. É novinho, nasceu em 93, caraca. Não deixa de fazer. Se a sua receita, ou se a sua família tem uma receita igual ou parecida, comunica a gente também, divide ela. A gente gosta de aprender, a gente gosta de saber como é que é a sua vida, e também o que vocês comem. Obrigado. Então, assiste, fica ligado. Ativa a notificação, se inscreve no canal, compartilha, não deixa de cozinhar na sua casa todo dia. Aproveita, aproveita, aproveita. Obrigado e... Fique atento, que tem mais receitas incríveis pra você.